Só aqui na Comp Autopeças você tem facilidade na hora de você pagar. Olha, pra você que tem o cartão System Pharma, você pode parcelar as suas compras em até 5x sem juros. Ou então, no cartão de crédito em até 10x sem juros e você ainda aproveita ofertas imperdíveis como esta. Vela Gama, a partir de R$ 20,00 o jogo. Bateria Jet, a base de troca, com um ano de garantia a partir de R$ 99,90. Tudo isso e muito mais aqui na Avenida Paraguai 579, telefone da Comp 3519-3333 e você ainda pode acessar o site autopecascomp.com.br. É Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem.